Ai, o que eu tô fazendo da minha vida? Ai, cara de boi! Hoje eu vou dar um jeito na minha pele. Eu não sei se eu vou dar um jeito ou se eu vou cagar com tudo, não tenho certeza. Eu recebi um vídeo esses dias de uma menina que ela fez sardas permanentes no rosto dela. E aí eu pensei, cara, eu também posso fazer isso. Eu acho. Essa menina ela faz sardas no rosto dela usando um produto especial que elas fazem aqueles mesmos desenhos nas mãos, assim, árabe, sabe? E aquilo lá se chama rena, mas eu não sei se aquela rena é a mesma rena que temos aqui no Brasil que a gente usa pra fazer rena em sobrancelha. Eu já fiz curso de sobrancelha, eu sei colocar a rena numa sobrancelha. Então o que eu pensei? Vamos fazer farda. E aí a gente vê o que acontece. Então esse vídeo não é um tutorial, por mais que eu vá explicando o que eu tô fazendo, mas alguém tem que testar e o rostinho hoje é o meu. Vai ficar zoado. Não vai ficar zoado. Nossa, você já começa otimista, né? Vai parecer que você tem um milhão de espinhas na cara. Não é, porque é marronzinho. Ah... Comenta aqui embaixo antes de continuar vendo esse vídeo se você acha que vai ficar zoado ou se você não acha que vai ficar zoado. Aí no final do vídeo você volta no seu comentário e fala assim Olha, eu achava que ia ficar zoado, mas ficou incrível. Ou Eu achei que ia ficar incrível, mas ficou zoado. Eu acertei. Eu sou o Gênio. Enfim. Mete o dedo nesse like, porque eu sei que vocês são demais. A gente já conseguiu muita meta aqui nesse canal. Então vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue o quê? 50 mil likes nesse vídeo. 50 mil likes nesse vídeo. Eu vou... Eu não sei o que prometer. O que eu posso prometer? Vai no shopping vestido de lutador dos moços. Se esse vídeo chegar em 50 mil curtidas, olha só, eu sei que vocês conseguem. Eu vou gravar um stories lá no Instagram, indo no shopping vestida de lutador de sumô. É isso. E se inscreve nesse canal também e vamos começar. Temos aqui uma sacolinha. E dentro dessa sacolinha eu comprei dois kits de rena pra sobrancelha. Bem, eu comprei dois kits. Porque um é castanho escuro e o outro é castanho claro. Porque eu quero deixar mais natural. Eu quero fazer dois tons de sardas assim pra ficar aquela coisa não só uma cor só, entendeu? Esse kitzinho aqui, ele é da Glance Rena. Cada kit desse aqui custou 23 reais. Todo kit rende 5 aplicações considerando a sobrancelha. Então eu acho que deve dar tranquilo pra minha pele, do rosto. Eu acho que é mais difícil abrir o saco do que vai ser fazer a rena no meu rosto. Então dentro da caixinha veio uma loção fixadora pra rena. Que é um cremezinho que você mistura no pó. E vieram várias cápsulas, ó, que parecem cápsulas de remédio. Que você vai misturar o pozinho que tem dentro dessa cápsula na rena. Pra conseguir criar a mascarazinha que você vai aplicar no rosto, no caso. Se você fosse fazer a sua sobrancelha, você ia colocar uma gotinha disso aqui, aqui. A mesma quantidade disso aqui você ia colocar de água, assim. E aí você ia abrir uma cápsula de rena, colocar aqui e misturar tudo. Mas a gente vai fazer um rosto inteiro. Por isso eu vou usar tudo que eu tenho direito. Vamos botar um monte aqui. Vamos botar água. E vamos abrir todas as cápsulas. Esse que eu tô fazendo aqui é o castanho claro. Pra gente começar com ele, pra fazer toda a base do rosto. E depois a gente faz os mais escuros, que são os mais detalhados por cima. Nossa, vem bastante pó nessas cápsulas, né? E aí, usando uma colherzinha de plástico ou um palitinho de sorvete de madeira. Eu vou misturar tudo isso aqui até virar um creme bem homogêneo. Quando eu fiz meu curso, a minha professora falou assim, olha, a consistência tem que ficar algo que seja um creminho. Não pode ficar muito duro, mas também não pode ficar muito mole. Porque senão na hora que você passar em algum lugar que você quer uma precisão, ele vai escorrer. Então essa consistência aqui, não cai da colher, é a melhor maneira de você saber que chegou no ponto certo. Agora eu vou colocar toda essa mistura dentro de um saquinho, porque eu vou criar algo como se fosse um saco de confeitar. Eu poderia usar um saco menor? Eu poderia. Só que daí acontece uma coisa muito séria. Eu não tenho. Então eu vou usar esse saco aqui mesmo. E depois eu aperto ele até o final. Isso aqui tá verde. Eu tô com um pouco de medo do meu rosto ficar verde. Porque se ele ficar verde, estamos todos cientes aqui de que vai durar pelo menos duas semanas. Obrigada. Beleza, temos aqui a misturinha. Agora eu vou fechar o meu saquinho e preparar pra aplicar. Então agora o que eu tenho que fazer é levar tudo aqui pra ponta. Fazer um nozinho aqui pra não descer. E aí com a tesourinha bem pequenininha, eu vou cortar um buraquinho bem pequenininho aqui da ponta. Tá no tamanho ótimo. Então antes de começar, botar tudo isso na minha cara pra não correr o risco da minha cara ficar tipo assim, vestido da mini, sabe? Cheio de bolinhas aleatórias. Eu procurei aqui no Google algumas imagens de pessoas com sardas pra eu entender mais ou menos o padrão. E aí eu vi que elas concentram às vezes mais o nariz e aí vem pra cá. E aí fica um pouquinho mais solta. Depende, né? Eu vou fazer nesse padrão assim, ó. Acho que vai ficar bonito. Se der certo. Eu tô um pouco nervosa. Tem coisa de vestir que eu tô um pouco nervosa. Minha nariz aqui. Ai, Deus. Tá. Tem que ser muito cuidadoso que tá fazendo aqui porque se você fizer umas bolas muito grandes não vai ficar legal. Então eu tô tentando fazer de tamanho variado, sabe? Algumas maiores. E aí com o restinho que sobrou aqui no pacotinho eu vou fazendo os outros. E aí com o restinho que sobrou aqui no pacotinho eu vou fazer. Oh, meu Deus. Passei. Passei. E a essa hora não adianta nem me arrepender porque ele já começou a pigmentar e já vai durar alguns dias. Então aqui eu torci pra que dê tudo certo. Eu vou deixar agindo por mais uns 15 minutos e aí eu vou tirar. E ver se precisa dar algum retoque. Ver se vai precisar realmente passar o tom mais escuro. Algumas dicas pra você que queira tentar isso em casa. Caso isso aqui dê certo, né? Sempre tenha do lado um cotonete molhado pra você limpar as partes que você errava. Você tem que limpar na hora porque se você deixar passar 10 segundos ele vai começar a pigmentar. Então errou, limpa na hora. Outra coisa, sempre tem um papelzinho também pra você limpar a pontinha do seu plastiquinho aqui pra ele não perder esse efeito de fazer as bolinhas redondas. Porque se ele começa a sujar as bolinhas acabam saindo meio estranhas. Eu fui aplicando as bolinhas nas áreas mais centrais. Comecei pelo nariz que é onde geralmente as sardas são mais fortes. E aí eu apliquei um tanto numa bochecha, um tanto na outra bochecha. Então eu não comecei aplicando todas as bolinhas que cabem aqui pra depois aplicar todas as bolinhas que cabem aqui. Eu fiz toda a base aqui e depois eu voltei aplicando mais bolinhas aqui, mais bolinhas aqui, mais bolinhas aqui. E fui fazendo em volta do meu rosto. Por que que eu fiz isso? Porque a primeira aplicação que é a que dura mais tempo vai ficar mais forte. As aplicações que vão por último vão ficar com um tom mais fraco. Então eu fiz toda a base que são as que vão pigmentar bem. E depois as partes que eu quero que fiquem mais clarinhas eu coloquei depois. Eu não sei como é que vai ficar, se na hora que eu tirar vai ficar natural, se alguma parte vai parecer que não tá pintado o suficiente, se eu vou ter que retocar mais vezes. Mas por enquanto tá bom isso. Se eu precisar colocar mais alguns pontinhos eu coloco depois que eu enxaguar. Então vamos esperar. Porque a edição é vida, já passou 15 minutos e agora está na hora de tirar. E eu tô um pouquinho, um pouquinho só, chiquinho de nada, meio desesperada. Eu vou começar pelas laterais. Nossa, mano. Se as laterais ficou escuro, quem dirá o que já tá agindo há muito tempo. Porque esse aqui foi o que eu passei por último. Se o castanho claro tá escuro, imagina o castanho escuro. Calma, calma gente. Calma que é só o começo. Pode ser que fique ótimo. Calma. Gente, é bom, viu? É bom essa hena. Recomendo, ela é forte. Nossa, ficou muito forte. Meu Deus. Ela ficou um pouquinho mais forte. Meu Deus, eu tô com medo de tirar o nariz. Tá, vamos pegar essa lateral daqui. Gente, essa hena é da boa, viu? As outras henas que eu usava não eram boas assim, não. Me patrocine. A Doggy Shaw vai te patrocinar. Jesus Cristo, mas eu acho que depois se eu lavar, ele sai um pouco. Daí pode ser que fique bom. Mas ele vai saindo conforme vai lavando. Então pode ser que ele saia um pouco. Porque saindo um pouco, quando mais clara, eu acho que fica bom. Fala do meio da minha cara. Sal! Que ideia de merda, tá demitida! Quero ver! Não! Tá linda, amiga. Isso é assim, você já tirou? Calma, gente. Olha que desbotar vai ficar bom. Olha, tá igualzinha. O que? O de líquido? Não, a da girafa ainda tá mais clarinha. A girafa... Ah! Não adianta vocês. Meu Deus, vamos pro nariz, que é a parte mais complicada. Que foi por onde eu comecei, então vai tá muito escuro. Eu não quero que vocês vejam. Tira esse espelho daí! Não, eu sou uma girafa. Eu acho que lavando vai ficar bom. Olha, eu tô passando algodão e tá desbotando um pouco. Tira o espelho da cara. Não! Nossa, o que que essas coisas acontecem comigo? Isso aqui você tem ideias de... E por causa que a Sabrina tá demitida? Nossa, será que se eu entregar muito, sai? Vocês tão sentindo saindo? Não, mas segundo o Google, buchinha sai. E álcool. Álcool na cara? Tá dizendo, cuidado. Você não tem uma publicidade pra entregar essa cena? Tem. É de animais? Tenta com a esponja. Vou tentar passar uma esponja de lavar louça pra ver se a buchinha tira um pouco da rena. Estou aqui com óleo de bebê no rosto, na esperança de que saia alguma coisa. Porque senão eu vou ficar assim mais uma semana. Ou mais. Porque eu achei que ele ia ficar bem mais claro que isso, sabe? E se ele ficasse mais clarinho, ele ia sumir pelo menos um tanto quando eu passasse maquiagem. Mais escuro do jeito que tá, na hora que eu maquiar ele não vai cobrir. Vai ficar aparecendo tudo. Então eu estou realmente muito preocupada com isso. Mas eu acho que o óleo e a esponjinha estão ajudando muito. Depois eu tomo algum banho, também venho, lavo o rosto um bilhão de vezes. Porque tem que sair. De algum jeito. Tchau.